Oi gente, tudo bom? Vim aqui contar mais um pouquinho das coisas que tá acontecendo, como tá sendo o processo aqui. Eu ando ainda passando mal, eu ando dias bons, dias ruins, mas eu ando em casa, né? Eu fui no médico esses dias atrás, ganhei mais dois meses em casa, vou continuar recebendo mais durante dois meses, até setembro, eu acho, agosto, isso, até setembro eu vou continuar recebendo. Dá umas 300 libras pela quinzena, né, que eu estou recebendo, não paga nem o aluguel, mas já tá dando uma ajuda. E dá tudo certo. Eu já vou encaminhar, já encaminhamos também, né, pra me começar, pra me conseguir, na verdade, o benefício, que é uma ajuda a mais do governo, pra mim, porque eu não tô podendo trabalhar, né, e até porque se o SIC, eu não vou continuar ganhando por muito tempo, né, então o limite é de seis meses, já faz três, né, que eu tô em casa. Tchau, 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 tchau. Então, vamos ver como que vai ser, eu processo, eu ainda não tenho todo o concluído que vai contar pra vocês, mas o meu passaporte e o meu visto novo que chegou, depois de dois dias que eu fiz, galera, olha como que são as coisas, né. Já encaminhamos pra fazer o sétimo, e daí agora, segunda-feira, eu tenho um médico, que é só em relação ao benefício que eu, pra tudo que eu tenho de direito, né. Mas o que eu já sei sobre o benefício, né, que se eu poderia ganhar os 100%, eu teria que morar sozinha, porque morando com a minha irmã, né, eu não tenho direito, é os 100%, porque tem uma pessoa que tá pra cuidar de mim, tem uma pessoa com um salário a mais, né, então tem isso. Mas uma médica disse que eu não moro sozinha, mas eu posso ganhar um flat ou um quarto do governo, pra morar sozinha, e teria uma pessoa, né, pra cuidar de mim. Tipo, ir fazer minhas compras, é, levar minha casa, fazer essas coisinhas mais pra mim, né. Então... Mas eu não sei, né. É, seria uma boa, já que o governo preferia me dar isso, né, e assim eu teria mais direito, né. Daí, claro, eu não ia mais trabalhar. Então, entre elas, eu não sei tudo que eu tenho de direito ainda. Eu só sei mais por cima disso, porque quando a Thais estava falando com a médica, eu... Eu... Depois eu tive uma crise. Então, o que nós percebemos é que não é bom eu estar num lugar, onde... Ou alguém está falando sobre o que aconteceu comigo, ou a pessoa perguntar o que aconteceu comigo, sobre eu falar, sabe, eu lembrar. Isso é muito forte, isso faz com que eu tenha a crise. Então... Eu vou... Vou dar mais uma esperada aqui. Vou ir no médico. E depois eu vou repassar mais algumas coisas que eu escutei aqui pra vocês, tá. E... Quem estiver ainda interessado em saber sobre essas coisas, deixa aqui nos comentários, tá. E deixa um joinha também. Porque eu vou arrumar tudo isso, também eu vou arrumar tudo isso ainda, pra mim ir pro Brasil. Poder dar uma descansada. Se estiver aqui no médico aí, no neuro, no psiquiatra, no psicólogo, eu tenho aí. Estamos aí nos médicos. É... Então eu vou... A minha mãe vai estar comigo. A gente vai estar lá na casa da minha irmã. E outra coisa que eu vou falar aqui também, é que os médicos daqui estão falando que se eu tiver oportunidade de ir pro Brasil, de ir nos médicos daí, é pra mim ir. Porque aqui não tá conseguindo. Aqui tá bem ruim de médico. Então, gente, pela primeira vez, é... Eu estou tendo dificuldades, sabe. E eu sempre falava do bem no negócio de... Lá do médico aqui, né. Mas é assim. É a vida. Então é isso, tá bom. Depois eu vou estar repassando pra vocês. Mais... Mais... Muitíssimas. Mua. Mua. Mua.